Olha a lua que linda, meu amor Que pena, você tá no celular Veja que lindo sol, beijando o mar Mas você tá no celular Meu Deus, olha aquele disco voador Que pena, você tá no celular Meu Deus, esse maluco não odeia Só porque você tá no celular Não é possível, eu acho que vi a glória gru Atravessando a rua De louco, cobrador, sorri pra você Mas só você não vê Olha Cuidado com cocô no chão Que pena, você tá no celular Eu só quero um abraço no colchão Que pena, você tá no celular Que pena, você tá no celular Que pena, você tá no celular Que pena, você tá no celular